Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Paul Playtime Capítulo 2 Hoje a gente vai procurar um personagem muito importante do Project Playtime Que a gente acabou olhando nas pastas secretas do Paul Playtime Project E hoje a gente vai encontrar ele e vai descobrir como encontrá-lo no Capítulo 2 de Paul Playtime Sim, os personagens estão todos escondidos em Paul Playtime Cada vez que dá uma atualizadinha, novos personagens vão aparecendo Então agora a gente vai procurar esse personagem, vamos encontrar e vamos ver como que é Nada mais, nada menos do que o personagem Box Shibu Que no caso é a versão feminina do Box Boo, mano O que será que acontece se a gente encontrar ela dentro de Paul Playtime Capítulo 2? Então hoje a gente vai fazer isso, vai encontrar ela, vai ver o que acontece Então se é novo no canal, goste de Paul Playtime, FNAF, jogos de cinema geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube não não ficar, você fica se ele buga Entra que todo dia tem vídeo meio-dia, beleza? Ok, mens, load game e bora lá Praticamente o Project Paul Playtime ainda está em desenvolvimento Estão consertando os bugs ainda E por enquanto não falaram nada sobre o jogo voltar em si Até agora nada do jogo Então a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho até eles soltarem alguma notícia Para revelar se o jogo vai ser solto ou liberado para a gente, velho Eu adoro isso, velho 3, 2, 1 Mano, sério, essa é a parte que eu mais gosto, velho Mano, sério, fala a verdade, velho Se existisse uma placa na sua casa Eu oposto que você apertaria toda hora Eu apertaria toda hora, velho, se eu tivesse uma dessa Sério, eu apertaria toda hora, não ia ter como, velho É impossível não apertar para escutar essa voz fofa dela Vamos lá E, manos, eu tenho uma teoria bem louca Sobre as personagens femininas de Pop Playtime Sério Se você for reparar Quando existe o vilão masculino Quando o vilão é masculino Sempre o oposto vai ser um herói Ou um personagem do bem Por exemplo Hugwug é um personagem vilão masculino Ele ataca suas vítimas Então ele é um vilão Então ele tem a Quizmissi como personagem boazinha Temos também o Bunzo Bunny Que é um personagem vilão E temos também a Garbunzo Bunny Que é uma personagem mocinha do bem Temos a Mami Longlegs Que é uma personagem vilã E temos o personagem do bem Que é o Dead Longlegs Então, men, quando existe a versão vilã do personagem Ao contrário disso Por exemplo O personagem masculino ou feminino seja vilão O contrário deles vai ser sempre o mocinho, velho Vai ser sempre o personagem do bem Que sempre vai dar merda para ele, né? Tá vendo? Haka Wug é tudo masculino, velho Por isso que eles são do mal, velho Por isso que eles são totalmente do mal Por causa disso Porque eles são masculinos Porque já existe o Wug Versão masculino, tá ligado? Porque tem uma pop aqui, velho Tem duas pop aqui, velho Porque tem duas pop aqui no chão, velho É como se fosse enterrada Pelo algum personagem What the fuck, velho Do nada elas apareceram aqui Olha isso Ok, vamos dar uma volta por aqui Oh, o que que é isso? Caraca, eu jurava que era tipo Aquele papel que fica a coisa escrita em cima Tá ligado? Umas notas Olha o saco Wug Acho que o esquema é deletar As paredes Porque desletando as paredes E deletando as paradas de luz Fica bem mais fácil Da gente enxergar as paradas E se a gente deixar aceso Com a luz atrapalhando Simplesmente fica horrível Para enxergar, velho Vamos lá O saco Wug está aqui Olha isso, velho É uma mami Segurando o papel, velho Oh Hello Deixa eu aumentar aqui o meu som Para dar para ouvir os raco Wug Ó, tem um aqui já Tá vendo? Fica bem melhor Se a gente deletar a parede, velho Fica bem mais claro Para enxergar Vai mal, mini Hug Sorry Senhores, eu só preciso passar Para encontrar A nossa querida Nossa querida Box Fêmea, velho Eu só preciso encontrar ela Eu quero saber o que ela vai fazer Se ela é uma amiga Ou se ela é uma ameaça Calma Pronto Calma, tem que olhar Para todos os lados Para ver se eles estão vindo De outros lados também Aqui 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 Boa, boa Tá indo tudo bem Tá tudo bem Até agora Tem uma aqui em cima Mano, seria tão bom Se a gente conseguisse avançar Sem precisar enfrentar O saca Wug, velho Seria ótimo Calma Calma Meu Deus Opa Pode ficar aí no buraco, senhor Pode ficar aí no buraco Meu Deus Tem alguns que não dá para acertar, velho Calma Calma Foi Foi Falta bem pouco Falta bem pouco Toma 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 Foi 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 Conseguimos 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 Conseguimos, men A Mami A Mami Vocês perceberam que ela tem uma crise de identidade do nada Simplesmente ela está conversando com você de boda Ela fica toda feliz e alegre Como se ela estivesse dando um chute, mano Thank you Pick up train code No caso é o código do trem Opa Apertei sem querer com o celular Vamos lá, senhora Libera aí que eu preciso encontrar a nossa femita A versão feminina Do Box Bull Espero que ela seja amiga, velho Espero muito que ela seja amiga, velho Porque se ela for inimiga Vai ter dois personagens para a gente se preocupar Box Bull E Box Bull, velho Calma Estou com um pouco de receio Porque ela pode aparecer em qualquer momento agora, velho Pick up quiz e miss Foi Olá, Candy Cat Vamos lá, calma Agora simplesmente A quiz e miss vai aparecer E eu aposto que além de mim Vocês também ficaram malucos quando viram isso Porque vocês pensaram Com certeza vocês devem ter pensado Que era A Wug Wug Eu também pensei, velho Com certeza eu pensei, mano E eu fiquei muito feliz quando era a Quiz Tá louco, Easy Tá louco, Easy Hi Hi Mano, ela é muito bonitinha, velho Ela é muito bonitinha, mano Eu adoro ela, velho Sério, eu acho que personagem feminino É um dos meus mais favoritos até agora E de vocês? Qual que é o seu personagem favorito para o Playtime? Comenta aí Feminino e masculino Eu quero saber Eu quero saber os dois Vamos lá Sumiu Calma Acho que nem precisava pegar de novo a energia Porque simplesmente ela some depois, né Puxei aqui Puxo o carrito Vamos lá Talvez a gente tenha que puxar o Barry, mano Porque sem o Barry a gente não consegue passar lá embaixo Coloquei Apertei Apertei Peguei Puxo o carrinho Ok Uma das coisas para liberar o novo Box Boo Fêmea Ou Box Boo Menina Simplesmente a gente tem que pegar essa fita Porque lembra que a gente acabou liberando o Box Boo usando essa fita? Então, a gente vai usar essa fita Porque no caso parece o personagem que foi transformado em Box Boo aqui na fita Então Então Agora A gente vai conseguir fazer as paradas, velho Calma Deixa eu abrir a última porta Deixa eu colocar um pouco mais para lá Que praticamente agora o Box Boo está sendo liberado E se ele ser liberado A Box Boo Feminina irá ser liberada também Aqui Puxei, ok Só bora, men Só levar para lá agora, velho Só estourar ali a parede E encontrá-la de uma vez por todas Espero que a gente consiga, né Foi Ah, eu queria muito subir em cima Eu queria muito que desse para subir em cima do carrinho, velho Olha isso Mano, é estouro total, velho Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Para ver se ela apareceu em algum lugar, né Ó Aqui é o lugar onde o Hug Wugly aparecia antes Agora não aparece mais Aqui é o lugar do Grab Pack Simplesmente que fica muito escuro E até a parte da onde a mami fica some, tá vendo Então dá abertura para a Box Boo menina aparecer, velho Aqui é onde que a gente estava Né Vamos ver para cá Opa Ah, ele falando ainda Ele falando ainda Ok Provavelmente não tenha nada para cá Para cá também não Não sei Ele tem um É, eu acho que ela vai estar Eu acho que ela vai estar para lá, velho Não sei Eu acho que ela vai estar por aqui Certeza, mano Certeza por aqui ela vai estar É bem óbvio que ela vai estar por aqui Bora Bora subir a escadola Nossa, ficou tudo branco Legal Por enquanto nada dela Sei lá, velho Talvez se eu puxar a alavanca Aconteça alguma coisa Sei lá Falaram que ela aparecia aqui, velho Nossa senhora Isso é um bug, não é não? Isso é um bug, com certeza Porque não era para dar para vir aqui, tá ligado? Calma Eu não consigo voltar, velho Vocês tem noção que eu não consigo voltar? Talvez o jogo bugou de propósito para a gente vir para cá, velho Só pode ser isso Porque não tem outro sentido Tá ligado? Só pode ser isso Eu não consigo voltar, velho Consegui Mas eu não vou voltar não Quero vir por aqui Porque se deixar a gente vir por aqui Alguma coisa vai ter aqui, velho Olha lá O que que eu falei? O que que eu falei, velho? Ela tá virando Ela tá virando Eu tô com medo de chegar bem perto E dar merda Tem duas Mano, que isso Encontramos a versão menina dela Passei Olha isso, velho Olha isso, velho Será que esses daqui são os filhos dela? Pode ser Pode ser os filhos Porque ela é... Ah não, esses daqui devem ser os filhos também Porque olha o tamanho dessa É do tamanho do Box Bull Então eu acho que esse daqui é a mãe Pai E as duas crianças Pode ser, pode ser Caramba, velho Igual os e a Mommy Long Legs Se a Mommy Long Legs tem filhos Com o Daddy Long Legs Que no caso é o Baby Long Legs Eles também tem o Baby Box Bulls, velho Que loucura, mano Que loucura foi essa, velho Eu pensei que era meme Eu pensei que não ia encontrar, velho E eles tão aqui Só que eu não sei se eles tão tentando me pegar Ou se eles tão me seguindo como se fossem amigos Eu tô indo, velho Eu tô indo até onde dá aqui, velho Eu quero ver o que vai acontecer Caramba, velho Encontramos ele Mano, eu tô pasmo Eu tô feliz, tá ligado? Eu tô muito feliz Eu gosto muito que eles atualizam o game E ficam colocando essas coisas dentro do game Eu acho muito legal Deixa eu deletar aqui Não! Matei eles, velho Sorry Acabou Então, pessoal Esse é o vídeo Encontrando a Box Bull Menina Ou a mulher do Box Bull Muito legal Porque ele tem crianças Então é praticamente os babies Box Bull Igualzinho a Mommy Long Legs Com o Daddy Long Legs E eu espero que no capítulo 3 Além do Project Playtime Eles apareçam também Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gódei pro Playtime FNAF Jogos de turno em geral E muito mais Se inscreve Ative o seu nome Que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não achar Se você quiser de bugar Entra aí que todo dia tem vídeo E é isso Quando lançar o Project Playtime Eu vou avisar vocês A gente vai jogar muitas gameplays aqui Talvez a gente jogue até junto E é isso Obrigado por tudo O Terence sumiu Que não era pra ter sumido também E valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau